O Ministério da Saúde e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional apresentaram esta terça-feira os dados preliminários de pesquisa sobre a qualidade de serviços da saúde. O Ministério da Saúde e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional efetuaram-se o levantamento de dados sobre a qualidade de serviços da saúde nos quatro municípios. A pesquisa visa identificar a qualidade de atendimento dos profissionais de saúde aos cidadãos nos municípios de Ainaro, Aileu, Bobonaro e Balcau. O Diretor do Gabinete da Política de Cooperação do Ministério da Saúde, Narciso Ximenez, informou que os dados primários, secundários e terciários irão contribuir para a melhoria da prestação dos serviços de saúde aos cidadãos. Já as histórias do Programa de Saúde da USAID, Baves Jain, informou que o Governo Norte-Americano financiou a pesquisa sobre a qualidade de atendimento aos cidadãos. Baves Jain garantiu que o programa contribuirá para o fortalecimento da cooperação entre o Ministério da Saúde e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, particularmente na melhoria da prestação dos serviços da saúde. Cândido Alves, Domingos de Deus, Naraportazen.